Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te louvo e te agradeço por mais essa oportunidade de poder estar aqui, Senhor, em comunhão com o Senhor, nessa oração do meio-dia, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Pai, que aonde chegar a minha voz, que não seja ela, mas a Tua voz, Senhor. Por isso eu consagro a minha voz a Ti, nesse exato momento, Senhor. Ah, Senhor, e te peço que aonde ela chegar, meu Pai, que a pessoa receba o toque do Senhor na vida dela, meu Pai. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, hoje eu quero pedir para todos que estão ouvindo essa oração, que possa também estar intercedendo pelo nosso Brasil, possa intercedendo pelo povo do Rio Grande do Sul. Oh, Senhor, eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, comova os corações das pessoas, para que possa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, estar fazendo essa oração junto comigo. Por isso eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abra os olhos do Teu povo, para que veja a Tua grandeza, Senhor. Abra os ouvidos, para que possa ouvir a Tua Palavra, Senhor. E abra o entendimento, para que possa entender qual é o propósito, Senhor, para a vida de cada um, Senhor. O que nós estamos vendo no dia de hoje, meu Pai, é como nos dias de Noé, que casavam e davam em casamento, enquanto Noé estava construindo a arca, até que veio o dilúvio e todos foram pegos de surpresa, Senhor. Oh, meu Pai, abre os olhos do Teu povo, para que eles não sejam pegos de surpresa, Senhor. Oh, Senhor, nós vimos uma amostra do que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, Senhor. Ah, Senhor, por isso eu te peço, meu Pai, Aladeguina, Alamá, Xericândara, Senhor, Senhor. Ah, meu Pai, abre os olhos do Teu povo, Senhor, para que eles não sejam pegos de surpresa, Senhor. Meu Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Pai, proteja, abençoa, meu Pai, todos aqueles que estão tentando alertar o Teu povo, Senhor. Aqueles que estão ajudando o pessoal do Rio Grande do Sul, meu Pai. Aqueles que estão ajudando na reconstrução daquele lugar, Senhor. Oh, meu Pai, conforte, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. O coração daqueles que perderam os seus entes queridos, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço também, Senhor, que o anjo da cura esteja passando, que aonde estiver uma pessoa com uma dor, que ela seja curada e o Teu nome seja glorificado. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, aquele que ainda não recebeu a promessa do Senhor, que ele venha receber, seja cheio da Tua glória, do Teu poder, da Tua unção, Senhor. Oh, meu Pai, e possa Te glorificar, Senhor. Você é uma testemunha do Senhor, onde quer que for, meu Pai. É... Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, sejam amarrados, acorrentados, todos os espíritos das trevas, Senhor. Oh, meu Pai, que eles sejam lançados de volta para o abismo, para nunca mais voltar. É o que eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, e eu já te agradeço, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga graças a Deus.